Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan da KNM para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu queria falar sobre um tema bem simples o que é afinal um CTE ou um conhecimento de transporte eletrônico, beleza? Então como eu já falei, o CTE ou conhecimento de transporte eletrônico, essa abreviação ele é um documento fiscal, tá? E quem imite esse documento fiscal são as transportadoras quando fazem transporte fazem uma prestação de serviço para o seu cliente esse documento tem validação jurídica sim porque como todos os outros documentos digitais no Brasil quando você vai fazer a autorização dele no Cefaz que é o Cefaz que faz esse gerenciamento, digamos assim você precisa autenticar o documento então você autentica com a sua assinatura eletrônica ou com certificado digital não sei se vocês já foram num comércio, já viram no computador tem uma leitora com cartão pendurado isso é um certificado digital existe outros modelos, mas esse é um que ficou bem famoso por ser essa leitora pendurada no computador então basicamente quando tu vende uma mercadoria no mercado tu imite o cupom fiscal aquele cupomzinho que você pega quando vai no mercado se você compra uma geladeira de uma empresa você vai receber a Danf, aquela nota fiscal maior e quem contrata um transportador? o transportador também precisa emitir então o transportador emite o conhecimento de transporte eletrônico então bem resumidamente o CTE é o conhecimento de transporte eletrônico que é o documento legal que o transportador emite para as prestações de serviços ao qual ele foi contratado então com esse documento ele tem legalidade para transportar essa mercadoria caso bate numa fiscalização tem legalidade para poder cobrar o serviço prestado pelo teu cliente então é uma nota fiscal basicamente só que do transportador tá bom? se você tiver qualquer outra dúvida sobre o CTE ou conhecimento de transporte eletrônico por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível tá bom? um abraço e um sucesso para todo mundo tá bom? tá bom? tá bom? Tchau